Seguinte rapaziada, eu tô indo passar o final de semana em Florianópolis Eu já fui algumas vezes pra lá, então dessa vez eu resolvi pegar um hotel lá Então vamos ver como vai ser esse final de semana meu aí lá O resto de vocês acompanhem aí, e vamos nessa, maluco Aqui de vocês é o 424 Valeu Volta de telefone, alguma coisa pra ligar pra cá também? Aham, ramar o 9 aqui da, só discar o 9 vai dar aqui na recepção É isso, obrigado Pessoal, bota de telefone Valeu Aonde que é aqui? Estudada, estudada Verdade Ah, vai cair esse bagulho Chegamos agora E agora é só, vamos dar um ligue só Vou mostrar pra vocês aqui O que que tem aqui Primeiro de tudo, mano Você liga nessa armada E o que que tem aqui dentro? Nada Esse bagulho aqui dá pra esconder uma pessoa aqui dentro, aqui assim Tem um cofre aqui Que deve pra... Não tem dinheiro de vida deixar a linha Tem uns cobertor Aqui tem eu Televisão, que a imagem tá ruim Acondicionado A cama onde eu vou dormir aqui E tu vai dormir aqui Agora vamos ver a sacada aqui Que não tem sacada Onde que fica a praia Agora vamos ver se a cama deles são boa Meu, cara, é boa, cara Odeio Eu... O copo é dedo O cara, olha só Só que bota uma toalha na cama, cara O copo é dedo Não é aqui Agora eu vou ligar pros caras e pedir uma pizza Alô? E aí, pizza de p*** O cara, eu acho que o cara ficou Alô? Bem Bem Olha, ele tá aqui Você se parece com o seu pai Agora vamos descer lá pra comer uma pizza Depois eu mostro a pizza pra vocês lá Nem é um, eu acho que é o zero Zero é uma fã Mas zero é uma fã Não é aqui, ué Zero é tarde, ufa, filha da fã Tu vai doido, cara Olha o que tu fez eu fazer, cara Agora eu vou ficar esperando um ano, cara Vamos descer pela escada aqui Era aqui, ó, idiota Ela tá igual a minha Por que tu pede a pizza igual a minha? Sério? Troca a pilarinha Tira agora Galera, eu vou dormir agora Amanhã eu vou mostrar pra vocês a piscina Os negócios lá de cima Negócio de jogos Os medicinos que amanhã eu mostro pra vocês Mas agora Eu vou dormir Porque eu estou cansado Mas é isso, rapaziada Já volto com vocês Com uma edição, faz milagre, né? Quer ver? Já vou voltar Já vai estar de manhã cedo já Um, dois, três e... Seguinte, rapaziada Eu acabei de acordar aqui Então Eu já tomei banho Já me arrumei Eu já tomei café E agora eu vou descer Não sei pra onde ficou isso Eu vou pra praia Vou lá pra cima Ainda tem que mostrar lá em cima pra vocês Como eu prometi Eu tô me arrumando é a botinela bem de boa praia e o cara vai de tênis né agora fica esperando a praia agora vamos ver aí vamos ver os vídeos que mais tem views aqui do canal 12 milhões, 9 milhões, 6 milhões fim de semana na quebrada, pro que o seu milhão se Deus quiser não pega nada e o pancadão já tá virando a madrugada, essa noite ninguém vai dormir tu olha tipo o meu, eu sou meio burro como é gelada? meu, caralho? gelada oi, vai pra barra, vai tudo no carro vem aí vamo 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 já tô cansado, já tô com fome, eu quero comer, vamos lá em cima lá ver como que é a piscina lá, o hotel lá, que eu não vi o que que tem lá em cima ainda, vamos lá agora pra ver tá com o negócio aí, com cartão? mano, a água da piscina é quente eu vou lá tomar banho agora, porque na praia tava gelado, tô descendo aqui pelos caras, porque demora muito e mano, aqui já, tô viajando, passando reto eu vou lá tomar um banho de piscina agora, depois eu falo com vocês esse aqui é de rapaziada, agora eu tô saindo, já me arrumei, já tomei banho e tal, agora a gente vai pra onde? agora a gente vai pro shopping agora vamos descer, vamos ver o que tem no shopping, vamos dar um piolho no shopping aqui, de Florianópolis essa música aqui eu nem vou comentar nada, porque o celular não é o meu, olha de quem que é o celular a música quente vamos lá vai Vê se vai. Não, não, ia de cima, que louco. Como se fosse papel normal. Oh, é verdade, cara. Vamos ver se o bagulho é inteligente, né? Faltou. Tá ligado, não dá isso. Olha, eu vou comprar esse aqui pra tomar, esse aqui e água só. Primeiro eu tô indo pra casa agora, pra casa não. Tô indo pro hotel agora porque é uma passada, mano. Seguinte, rapaziada, acabei de chegar no hotel e agora eu vou dormir porque eu tô cansado. Amanhã eu continuo o vídeo, então já deixa o like nesse vídeo. Vai ter mais Delivlog ainda, porque tem mais amanhã e o vlog ia ficar muito grande. Então eu resolvi cortar aqui, mas o próximo eu já vou lançar assim que eu editar. Então fica ligado que o próximo Delivlog vai tá top, mano. Só se liga um pouco aí, ó. É isso aí, rapaziada. Eu vou deitar e vou dormir porque eu tô cansado. Falou. É nóis. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Legendas por TIAGO ANDERSON